Gente, semana passada eu postei esta foto aqui, despretenciosa, na cama, jogada, com cara de nada. E viralizou num grau, com mais de 3 milhões de visualizações aqui e lá no Twitter. Olha só, e ele aqui, eu entendeu nada. Ele achou engraçado. E eu também achei engraçado, porque vocês são muito criativos, gente. Os torcedores do Vasco começaram a comentar Vasco, Vasco, Veguete, Verrete. E eu perguntei, quem é Verrete? Eu não entendo nada de futebol, não acompanho, não sabia. E ele é um jogador de futebol, que toda vez que faz gol, faz assim, como um pirata. Ou seja, vocês ligaram o Lé com o Cré. E a minha postagem acabou virando uma grande homenagem para o Vasco. Muito obrigada, porque isso virou notícia. Meu pai disse, Paloma, você está no Globo.com. Meu irmão falou, você está nos grupos do WhatsApp de futebol. E o meu porteiro é o cara da academia. Quando é que você vai ser a multa do Vasco? Gente, obrigada pelo carinho. Mas eu quero agradecer mesmo a camiseta, porque eu pedi uma camiseta do Vasco e ela chegou. Muito obrigada, autografada ainda, hein?